Fala galera, beleza? Hoje estamos com mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo a respeito de Call of Duty Warzone, beleza? No vídeo de hoje eu vou analisar algumas jogadas onde eu morri, sim, várias delas onde eu morri e vou falar dos meus vacilos. Então, o título do vídeo de hoje deve ser Meus vacilos jogando Call of Duty Warzone, né? Deve ser esse o título, se não for, vocês me perdoem porque eu devo mudar de ideia na última hora, beleza? Então deixa o seu like, vamos lá analisar algumas gravações que nem foram ao ar, beleza? Eu morri tão feio que eu resolvi nem publicar o vídeo, certo? Eu tô aqui com algumas gravações, eu vou direto para as partes onde tem um vacilo, demorou? Deixa o seu likezinho, se inscreve no canal, compartilha aí também para ajudar a gente a crescer, beleza? Vamos lá! Beleza, aqui após pular do avião, meu amigo ali do Tesudo Show, ele já tá trocando tiro com o cara, Já tá trocando tiro com o cara, a gente caiu ali, o outro carinha que tá na equipe já morreu E meu amigo ali, o Tesudo Show tá trocando tiro com o cara, eu vou cair, o cara tá bem aqui Eu vou cair e vou tentar trocar tiro com o cara, vamos ver o que acontece Pera aí, acho interessante eu voltar um pouquinho para vocês verem antes, né? O que eu tava fazendo antes, tá? Aqui ó, vamos ver se é daqui Não me diga Olha lá, ó Tá trocando Matou meu companheiro ali, ó, um deles, matou o outro, né? Olha lá, eu vou aqui, ó Já atirei, reparem Eita! Não deu não, a arma descarregou, já tava atirando, velho Viram o que foi o meu vacilo nessa jogada aqui? Eu devia ter recarregado a arma assim que eu desci E não já saí dando tiro no cara, por quê? Porque ele parece que ele não me viu Olha só, vou voltar um pouquinho Ele não me viu Eu caí ali nas costas dele, tá? Caí nas costas dele Ao invés de eu recarregar Eu comecei a trocar tiro com ele com a arma descarregada, ó Olha lá Eita! Não deu não, viu? A arma descarregou, já tava atirando, velho Erro fatal, podre Então, isso daqui, galera, é um vídeo pra eu poder melhorar, tá? Eu vou conseguir melhorar reparando meus próprios erros Então isso aqui é uma coisa que eu não vou repetir Antes de começar a trocar tiro com alguém Tem que ver se o pente tá cheio, velho Tem que tá totalmente carregado Pra você sequer pensar em trocar tiro com os caras, tá? Vamos pro próximo Beleza, galera? Nessa cena aqui eu estou prestes a morrer Eu estou a caminho do meu próprio funeral Certo? Vamos assistir, vamos ver Se eu vacilo de alguma forma Nesta parte aqui, beleza? Nossa, tava todo mundo cheio da grana, hein? Eita! Aí é ruim, hein? Caixa de armamento Cadê a lojinha daqui que eu não tô achando? Eita! Costas, minhas costas, minhas costas Ah, já era Bem, aqui eu confesso que eu boiei Por quê? Porque eu entrei aqui nessa rua E não olhei pra cá Muito provavelmente esse cara já tava vindo E eu não vi ele vindo Eu realmente não olhei pra lá Então eu acho que o único vacilo meu foi não dar uma conferida Não ter dado uma olhada geral na área aqui Antes de entrar e dar as costas pra lá Eu dei as costas pro cara, tá ligado? Nem troquei tiro com ele Eu simplesmente dei as costas e levei Mano, pegou meu dinheiro Marca Não tem como marcar Olha, velho Me pegou de costas Eu tava sem colete Nem troquei tiro Viu? Tava de costas pro cara Dei costas pro cara E tava sem colete ainda Vacilei Muito feio Eu podia ter olhado antes de entrar aqui E dar as costas, né? Pra esse lado da rua Vamos pro próximo vacilo Beleza Mais uma cena onde eu estou prestes a morrer Sim Sim, eu sempre estou prestes a morrer Né? Estou Estou condenado A essa Essa eternidade De Ser Ser morrido, né? Ser matado Enfim, beleza? Estou no caminho E ali Meus amigos estão bem aqui, ó Atrás ali Dessa Dessa imagem ali Né? Atrás da minha facecam Tá o Tezu do show E o Carlos, né? Que eu não sei quem que é, né? Enfim Eu vou chegar lá neles Tá? Quando eu chegar lá neles Eles vão estar trocando tiro E reparem o que que acontece Às vezes Vale mais a pena você voltar pra trás Do que você continuar Vamos lá Opa Tem sim, tem sim Eu tô ligado Eu vi o cara primeiro Do que todo mundo E não marquei Muito vacilo da minha parte Cara Tu viu o inimigo Mira nele ali Dá um pra cima Eu acho que é um pra cima ainda, né? Atualizou esses dias Mas enfim Se Se os seus comandos Tiverem padrão Você dá um pra cima E vai marcar ele E seus amigos Vai ver Que o inimigo Inimigo na área Tá ligado? Ali no caso Eu podia ter avisado O tesudo ali E não avisei Você entendeu? Vacilo meu Eu vi primeiro Pegou meu amigo ali Antes de que eu pudesse Fazer alguma coisa E aí eu no ato Impensado Eu muito provavelmente Essa arma aqui É uma calibre 50, né? Tá com 7 balinhas No pente, né? E 30 ali na reserva O que que eu vou fazer? Vou pra cima Veja na sequência Os caras estão em 3 Né? Os caras estão em 3 Olha aqui, ó 1 2 3 Tem um terceiro Atrás da minha facecam Olha só Não deu outra Ai, ai, ai Show de bola Não deu outra Detalhe Eu acho que na verdade O terceiro cara Que tava ali Era inimigo deles Então Tinha duas equipes Diferentes ali E eu Dei costa, né? Pra um E acho que foi justamente De onde que o tiro veio E me matou Olha Aí, ó Justamente O carinha que tava aqui Que me matou lá, ó Os daqui Não chegou nem a atirar em mim Muito provavelmente Eu iria sim Derrubar os dois Com a arminha ali Que eu acho que é uma .50 Mas esse aqui Não tem jeito Esse aqui Eu dei costa pra ele ali, né? Ignorei ele E acabei levando, né? Vamos aí, então Eu não tinha Para o próximo vacilo Não tinha nem arma ali, não Então Ok Mais uma cena Onde caminhamos Para a morte Vamos analisar aqui Ver o que acontece Não tinha nada Opa Se tinha alguém aqui Já foi embora Opa Tá aqui Tá aqui Tá aqui Ah Fimando Eu tava sem colete Não adianta Mano Observem Eu tava sem colete Fui pra cima do cara Né? Eu podia Ter ficado mais recuado ali Né? O colete tava ruim, mano Tava ruim aí De colete aí, né? E eu fui pra cima do cara Mesmo assim Eu podia ter esperado O meu amigo chegar Ficar só de olho no cara, né? E aí Nós dois pra cima A chance de De eliminar o cara Era muito maior Mas reparem numa coisa Até o meu amigo aqui O O O O O O Ele falou comigo Se tem que mirar Observem bem Na hora Da troca de tiro Ó Vamos avançar um pouquinho Avançar um pouquinho Observem bem Aqui a mira tá focada Quando ela abre O O próprio personagem Ele perde o foco Então ele começa a atirar Meio que Em Em volta, né? Ele sai atirando em volta Como que eu falo Ele fica desleixado Tá? Nos tiros Observem, olha Eu abri fogo Sem mirar Tá vendo? Olha Olha Pegou nele? Pegou, tá? Pegou Mas Quebrou o colete Tá? Quebrou o colete Enquanto isso Eu estava sem colete E o cara Quebreu o colete dele Eu já estava sem colete Ó Ah Fimando eu estava sem colete Dano fatal Sem colete Enfrentar um cara Com colete Dano fatal Não tem colete Não adianta, mano Tá em cima? É Tava em cima ali Nem marquei também Vacilo meu Vacilo meu Reconheci, né? Vamos para O próximo vacilo Não sei o que acontece No próximo Vamos lá Nessa cena aqui Nessa cena aqui Eu acabei de cair Eu tinha ido pro Pro Gulag, né? Gulag Eu tinha ido pro Gulag E acabei de cair Meu amigo Meu amigo aqui Ó O Tesu do show Dá um clique aqui Meu amigo aqui Ó O Tesu do show Tava trocando tiro com o cara E ele morreu O que que eu fiz? Cai no mesmo lugar Que o Tesu do show Morreu E falei Pô Vou vingar Vou caçar os caras Vamos ver o que acontece Na sequência Eu vou exatamente Onde ele morreu Ele marcou lá O pontinho E eu vou lá Na real Eu caí Tô com a pistola ainda Analisem Analisem comigo aí O que que vocês acham Dessa jogada agora Vamos lá Cai de pistola Peguei uma arma O cara tá revivendo o outro Olha ali Olha ali Que raiva Matei ele Quer dizer Eu derrubei na verdade Nossa Vacilão mano Vacilão Não Morri nada Matei dois aqui Muito legal Essa jogada Cara Pela primeira vez Aqui Eu achei Eu achei que eu ia morrer Eu não me lembrava Dessa jogada Mas se vocês observarem Olha só Cai de pistola Peguei uma Uma arma ali Que dá bons tiros Dá uma metralhadora Um fuzil Enfim E aí Eu cheguei lá O cara Que meu amigo Derrubou Tava sendo Reanimado por outro Primeira coisa Derrubei O cara O cara Que tava Reanimando Em vez De eu finalizar O cara Eu fui lá E Derrubei o outro Carinha Que tava ali Subindo a escada Olha Cadê Tinha o carinha ali Subindo a escada Vamos lá Aqui ó Olha lá Tem um carinha Tem um carinha Reanimando Esse de cá E tem um outro Lá atrás Olha Ele tá de costa Pra mim Tá Ele tá de costa Olha Ó Derrubei Derrubei Automaticamente Vacilão Mano Matei ele Automaticamente Matei o restante Aí Tá bom Vamos lá Então Pro próximo Aí Agora não foi um vacilo Foi uma vitória Comenta aí o que vocês acharam Dessa jogada Vacilão Aqui ainda é sequência Daquela partida anterior Onde eu matei Os dois caras Em sequência Reparem numa coisa Minha arma Acho que Se eu não me engano Ela cabe Trinta tiros Trinta tiros Eu acredito Trinta ou quarenta Ela está com Dezenove tiros Tá bom Aqui vai surgir Uma equipe inteira Desse matinho Tá bom Vamos ver Como que eu vou reagir A isso Show de bola Derrubei o primeiro Derrubei o segundo Boa Falta um Observem Observem Esse cara aqui Ele caiu já Só que eu não sei Eu não sabia disso Achei que era um cara Agachado Achei que era o terceiro Cara agachado Observem que a minha arma Tá apenas com sete balas Sim Sete balas E eu vou tentar desperdiçar No cara que já caiu Vocês viram isso A arma Ela O carinha Recarregou a arma Eu não continuei com ela Por quê? Porque eu achei que ia demorar Eu troquei para a pistola E aí Eu não teria derrubado esse cara Meu erro aqui foi qual? Não chegar aqui Com a metralhadora Recarregada já Né? E o segundo erro Quando recarregou a metralhadora Eu troquei para a pistola Eu diminuí meu poder de fogo E claro O que vai acontecer Vocês já sabem Ah mano Não deu Não deu Não deu Vacilei Enfim Esses aí foram os meus vacile Então Quais as notas que eu tenho Para mim mesmo Eu tenho que mirar Eu preciso sempre 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 que possível Recarregar As minhas armas Certo? E tenho que ficar De olho Para a minha esquerda Duas vezes Aqui eu vacilei Com a esquerda Ali eu vi o cara Só que quando eu voltei Eu estava de pistola E o cara de metralhadora Não deu tempo Né? Enfim É isso que eu queria trazer Para vocês Mostrarem Alguns vacilos Pode ser que você tenha Cometido alguns vacilos Eu acho muito interessante Você rever As suas próprias jogadas Para que você consiga Melhorar no jogo Certo? Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like E não se esquece também De se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito Beleza? Eu ficando por aqui Falou E até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau